Olá gente, tudo bom? Bom gente, no vídeo de hoje não sei nem como é que eu vou começar a falar isso pra vocês Como vocês já viram aqui no título do vídeo Que sim gente, é o fim do canal Eu nunca pensei gente que eu estaria fazendo um vídeo desse Me despedindo de vocês pra falar desse momento difícil Que eu passei nesses dias, eu parei E assim, eu que sempre sonhei nesses dois anos de canal Eu sempre tava com aquele pensamento de não desistir, de ir em frente E de uma hora pra outra, tudo tipo como se desmoronou tudo De uma hora pra outra E assim gente, eu não queria mais... Vai ser bom pra mim né gente Eu vou deixar esses vídeos aí que vocês já tem No canal que já são 300 e alguns vídeos Olha só né, dois anos de canal, 300 eu acho muito Então assim, me desculpa a todos vocês Que tava vindo no canal, tava vendo os vídeos parados Mas eu não sei o que tomou conta de mim pra eu tomar essa decisão Mas infelizmente aconteceu Né, quem sabe eu volte a fazer o que eu tava fazendo Mas gente, eu não consegui gente Gente, não é só uma brincadeira Porque eu parei nesse tempinho Eu tava fazendo o VEDA e eu não consegui fazer o LIP todo dia Não era VEDA, é o LIP todo dia No mês de outubro Porque era dois anos de canal e eu decidi fazer o LIP todo dia E eu não consegui Gente, eu tentei fazer uma brincadeira aqui né Todo mundo fazendo assim Ai, ai o fim do meu canal Será que o meu canal vai cair Ai, vou fazer assim também né Mas eu não consegui Gente, eu tava fazendo o LIP todo dia em outubro Mas eu não parei Eu acho que eu parei no dia 18 Não me lembro Que eu tô gravando esse vídeo Nem liguei o computador ainda Mas gente Eu tentei fazer aqui uma pegadinha com vocês né Mas eu não consegui Eu não sou bom assim de encenar né Essas coisas assim Ai gente, vai acabar o meu canal Me atrapalhei todo aqui falando com vocês Mas gente, meu canal não vai acabar gente Ainda não Só se eu ficar sem internet Ou acontecer alguma coisa Eu fico sem internet Sem câmera Perdão Sem câmera, sem notebook Sem nada Mas Eu arranjo um jeito Mas Vai continuar Eu só dei uma paradinha no meu canal Mas eu vou voltar com diversos vídeos Com mais vídeos interessantes Com vídeos sobre mim Sobre Assuntos que eu passei Vlog E Eu espero que você já vai curtindo esse vídeo Se inscrevendo no canal Tentei Brincar Mas Não consegui E Se você acreditou Que o canal ia acabar Acreditou Então deixa aqui nos comentários Se você acreditou Eu já tava Caio Já daqui Daqui a pouco já tava chorando Mas gente Não vai acabar E se você tá vendo meus dentes Preto que eu tô arrumando biscoito de chocolate E Gente Eu vou votar com tudo Eu parei por motivos pessoais Mas eu vou votar Vou votar com tudo Tô com Cada ideia aqui na minha cabeça E Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilhe Favorite Não Favorite não gente Nunca mais ouvi ninguém falando favorito nos vídeos Mas se tiver pra favoritar favorito Não sei nem como é que favorita vídeo Então Super beijo E até os próximos vídeos E fica aqui E fica aqui ligado no canal Tá Que vai vir vários vídeos Legais Interessantes sobre mim Falando da minha vida O que eu passei Então Se liga no canal